Eu quero te revelar 12 segredos de mentores excepcionais que o Mike Murdock nesse livro comenta justamente iniciando na página 43, caso você queira um dia também ler a respeito desse livro. O ingrediente número 1 dos mentores é que o mentor excepcional é justamente o segredo de um aluno excepcional. Ele tem a orientação precisa e leva você ao destino com mais qualidade, com mais rapidez e gastando muito menos energia. O segundo fator de um mentor excepcional é de que ele transfere o seu conhecimento através do relacionamento. É necessário que tanto o discípulo quanto o aluno estejam juntos, próximos, entendendo através de um processo de feedback, de retorno de informações, se aquela instrução foi compreendida em três passos. Na instrução, no entendimento do seu aluno ou do seu discípulo e na ação. E aí sim, através deste relacionamento, o seu discípulo vai ter resultados até 10 vezes mais rápidos e seguros. Terceiro fator de mentores excepcionais é que eles trazem para sua vida promoção. Ou seja, é como se você tivesse recebido um aumento de salário, como se você tivesse uma nova perspectiva de vida. Quando eu estava na quinta série, eu estava desesperado no final de ano com uma prova de matemática, que eu tinha que tirar nove e meio para passar e já estava na recuperação. E eu tive uma professora particular, uma mentora, que me ajudou em 15 dias a aprender tudo o que eu não tinha aprendido em um ano, através das suas orientações. Quando eu tive o meu primeiro negócio, eu quase quebrei porque eu não sabia vender. Eu tive um grande mentor que me ajudou a crescer em três meses, o que eu não tinha vendido em 18 meses anteriores, fazendo, inclusive, que eu vendesse muito mais para os próprios clientes. No meu segundo negócio, eu já tive 18 funcionários e quando eu estava nesse negócio, eu tive problemas sérios de liderança. E eu tive um mentor que me ajudou naquela época a implantar diversas soluções na área de liderança, que me prepararam, me promoveram para uma outra etapa de uma outra empresa, onde eu trabalhei coordenando mais de 7 mil funcionários. Quando eu estava aos 35 anos, eu estava com a saúde horrível, e eu consegui em apenas 8 semanas perder 12 quilos, em 6 meses 25 quilos e perdi 32 quilos atualmente. Então, os mentores entram e eles saem da sua vida em momentos diferentes. É importante que você também lide com isso, porque eles garantem para você promoção, te levam para um novo patamar. Número 4. Mentores excepcionais podem determinar a riqueza na sua vida. Sim, riqueza financeira, riqueza de saúde. Quando a gente pensa em riqueza, a gente sempre parece que vem um cifrãozinho no olho da gente, mas até para você atingir altos níveis de produtividade, a primeira coisa que você precisa ter é saúde. Do que interessa você passar a vida inteira, né? Gastando a sua energia para ganhar dinheiro, e quando você chega no final da sua vida, você tem que gastar todo o seu dinheiro para recuperar a sua saúde. Então, lembre-se disso. Mentores excepcionais promovem riqueza em todos os ambientes da nossa vida. Riqueza na parte familiar, no relacionamento, no espiritual, na saúde e muitos outros. Número 5. Mentores excepcionais conseguem remover da sua vida os inimigos. Existem diversos inimigos que muitas vezes você nem imagina onde estão, mas pela sua experiência, por tudo que ele já fez, esse mentor é absolutamente capaz de te mostrar onde eles estão e o que você deve fazer com cada um deles na hora certa. Mentores excepcionais aniquilam inimigos que você nem faz ideia que tem. Número 6. Mentores excepcionais podem trazer relacionamento com pessoas de grande autoridade para você. O que você busca, o que você quer, e as pessoas que você tem que acessar, os recursos, estão todos na mão do mentor. Ele simplesmente sinaliza para você contato com outros mentores ou outras ferramentas altamente poderosas e que vão fazer completa e total diferença para você emagrecer, ter mais saúde, para você prosperar na sua vida. Sétimo, mentores excepcionais criam alunos excepcionais. A minha missão como mentor na sua vida é acelerar a sua curva de aprendizagem. Simplificando as coisas, isso significa que você precisa conseguir aprender esse conhecimento o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível, com a maior clareza possível, para colocar em prática rápido e repetir da forma mais simples e tranquila possível, gerando resultados muito mais consistentes, seguros e rápidos. Um exemplo simples a respeito disso é o meu resultado. Eu consegui perder 12 quilos em 8 semanas, mas hoje eu vejo centenas de alunos dobrando o resultado que eu tive. Exemplo, eu perdi 12 quilos em 8 semanas. Eu vejo hoje alunos perdendo 10, 12, 14, 16, 20 quilos em apenas 4 semanas, ou seja, 30 dias. Eu demorei dois meses para realizar algo que os meus alunos hoje realizam em apenas um mês. Isso significa que um mentor realizado como eu sou, consegue fazer com que os seus alunos sejam muito melhores e tenham resultados muito melhores que ele. Um mentor excepcional gera alunos excepcionais. Oito, o mentor excepcional vai exigir que você o procure. Muitas vezes nós erramos justamente em achar que um mentor excepcional, um cara muito bom, ele tem que estar à nossa disposição, ao nosso pé, na hora que a gente quer, e fazendo do nossa maneira. Pelo contrário, um excelente discípulo, um excelente aluno, um realizador, e se você quer realizar coisas na sua vida, independente do campo, é muito importante que você procure o seu mentor, você vá atrás dele, porque o seu mentor, na verdade, não precisa do que você sabe. É você que precisa do que o seu mentor sabe. Então, adapte e procure pelo seu mentor. Nono, o seu mentor se interessa muito mais pelo seu sucesso do que pelo seu afeto. Engole essa aí. Na verdade, muitas vezes a gente tem aquela exigência de que o nosso mentor, ou seja, o professor, o coach, que seja o cara mais bacana do mundo, e que seja um cara super legal, e super isso, super interessante. Agora, o que a gente precisa entender é que o seu mentor não está nem aí se você está sendo bacaninha, se você está sendo legal, se o seu mentor está comprometido com o seu resultado. No método saudável já, o que mais me interessa é que você faça o que tem que ser feito, e que você recupere a sua saúde, a sua energia, a sua disposição, e simplesmente seja feliz, sem mimimi. Então, lembre-se disso. O seu mentor está muito mais preocupado com o seu sucesso do que com o seu afeto, com tapinhas nas costas. Décimo, o seu mentor não é o seu melhor amigo. Aí é que está uma grande confusão. Ele pode até se tornar um grande amigo, alguém da sua grande afeição, mas a gente tem que aprender a distinguir a diferença do seu amigo para o seu mentor. E a primeira questão é que os nossos amigos estão confortáveis com o nosso passado. Eles não estão nem aí, o que você fez, o que deixou de fazer, aquela velha reunião de se encontro e conversa sobre aqueles assuntos do passado, aquelas brincadeiras e tudo mais, e o seu mentor está comprometido, na verdade, com o seu futuro. Ele não está nem aí para o que você fez, ou para o que deixou de fazer. Ele quer que você tenha transformação a partir de agora para a frente, em relação aos seus objetivos. O seu mentor também, ele não está interessado na permanência da sua zona de conforto. Os seus amigos, sim, seus amigos querem estar na zona de conforto. Vale até uma historinha rápida aqui. Eu estava com bastante dificuldade em algumas turmas de relacionamento que eu andava, e um dos meus mentores disse o seguinte, você quer facilitar a sua simpatia e a sua empatia com as pessoas? Você faça só o seguinte, você fale bastante do passado, fale bastante do passado dele, fala bastante dos acertos, realça os acertos dessa pessoa, não tente dar nenhum tipo de conselho e não discorde de absolutamente nada. E mais, fique como líder de torcida, motivando e falando, pô, que legal, que bacana, isso é muito bom. O seu mentor, ele vai agir completamente ao contrário disso, porque ele não é líder de torcida, ele é um técnico, ele te orienta, ele te fala o que você deve fazer, te aponta a direção. Ele não está confortável com o seu passado, ele não está confortável com a sua zona de conforto, ele não quer te deixar na zona de conforto, porque ele te ama demais. Sabe para quê? Para te tirar da zona de conforto e entrar na zona de confronto. Sim, porque vai ser necessário que você confronte todos os problemas para que eles virem solução. É muito importante que você, como um bom aluno, como um bom discípulo, entenda exatamente a diferença entre um mentor e um amigo, porque ele não é o seu amigo, ele tem um papel claro na mudança do seu futuro. 11. O seu mentor vê coisas que você não vê. Na verdade, o seu mentor conhece as fraquezas, os inimigos que estão diante da sua jornada, por um único motivo. Ele já esteve lá, ele já passou, ele já sofreu, já doeu na carne dele, aquela jornada que você está prestes a iniciar. Então, lembre-se que ele viu, sentiu e venceu. Ele passou por tudo que você ainda vai passar. Ele vê coisas que você não vê. 12. O seu mentor provavelmente se tornará o maior inimigo dos seus inimigos. Muitos dos seus inimigos, eles estão ocultos dentro da sua vida. Um estudo dos seus inimigos. Por exemplo, aquele programa de televisão favorito, aquele stories que você está vendo no Instagram, que está te dando informações erradas e te levando para um destino errado. E a partir do momento em que você parar de assistir aquele programa, ou que você parar de ver aqueles stories, ou que você parar de desenvolver uma situação XYZ, esse é o momento em que os seus inimigos irão se enfurecer com o seu mentor. Mas ele não está nem aí por isso. Sabe por quê? Porque o seu mentor te ama e quer ver o melhor para você. Eu espero de verdade que você tenha curtido esses elementos a respeito de um mentor e saibam que é ele sim que vai fazer com que os seus resultados aconteçam 10 vezes mais rápidos. Assim como eu demorei 10 anos para emagrecer e consegui resolver em apenas 2 meses, de forma incrível, eu agradeço aqui a todos os meus mentores que me ajudaram. E se você hoje precisa de ajuda também e de um mentor, venha para a Família Saudável já. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aí e se inscreva no canal, porque todas as vezes que tiver um novo vídeo, você vai ser notificado por mim. Um beijo no seu coração, no seu mentor, Alexandre Coutinho. Saudável já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho